Abertura Por você estar passando para o amor Para a segunda etapa E que Deus lhe abençoe Em nome de Jesus Abraços Segunda etapa Meu Deus Tu és o soberano O criador dos céus e da terra E nesse momento, ó Pai Alohame Recebeu um anel Anel que vai significar Um amadurecimento, Pai Um anel De despedida Da meninice E a chegada Da juventude Nós lhe pedimos agora A tua bênção Nós lhe pedimos agora A tua bênção Para esta filha Que as tuas mãos Possam estar Estendidas sobre ela A todos os momentos Da tua vida Para lhe dar Livramentos Das coisas ruins E colocando Proporcionando Sempre na sua mentalidade Coisas boas Tudo isso Nós lhe pedimos E queremos dizer Parabéns Parabéns Por esta data Em nome de Jesus Amém Vamos louvar Mais uma canção Para o Onde está O Dalí Por favor Amém Amém